Bom dia, meus queridos e amados irmãos, já profetizo um dia abençoado para você, meu seguidor, você que é membro desse canal. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho uma palavra de fé e de esperança para você. Mas já convido você, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo e não é inscrito no meu canal, eu convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de mensagens diárias que eu posto às seis da manhã e às vinte horas. Ficaria muito honrado em ter você como meu seguidor. E hoje a palavra de reflexão está em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Jesus, o qual em troca de alegria que estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. O que eu acredito, quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo. Tem a cara dele, a escrita. E o autor de Hebreus, ele fala assim, olhe para a nuvem de testemunha. Quem são essa nuvem de testemunha? São homens de fé, mulheres de fé, que marcaram as suas gerações, que foram instrumento de bênção nas mãos de Deus, que andaram em fé, como heróis da fé, como Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Daniel, Josué, Eliseu, Elias. Tantos homens de Deus que se destacaram no Velho Testamento. Eles servem para nós como modelo, como paradigmas. Assim, amados, a Bíblia fala, o verso 2, que Jesus é o nosso modelo maior, nosso modelo máximo, que ele cumpriu cabalmente a sua missão. Não houve um pecado e morreu na cruz para nos dar a vida eterna, para nos redimir de todos os nossos pecados através do sangue do cordeiro. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus pagou um preço impagável para que você se torne herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo Jesus. E o Senhor nos recomenda que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Saiba que esta corrida da fé tem muitos obstáculos. O terreno, muitas vezes, é um terreno complicado. Você vai correr, mas você vai passar por momentos de altos e baixos, mas você tem que continuar correndo, olhando para Jesus, porque Ele é o nosso modelo. E nós não podemos nos distrair nesta corrida com as pessoas que estão ao nosso redor, porque senão você pode se desviar da rota. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Temos que seguir Jesus. Eu já fiz mais de dez São Silvestre, algumas meia-maratonas, mas todas as vezes que eu corria, eu procurava sempre ter alguém como referência para mim, uma pessoa que corra sempre, que esteja muito mais preparado que a mim nas corridas. Eu seguia aquela pessoa, eu seguia o ritmo dela e chegava muito bem sem ficar tendo problema na corrida de altos e baixos, porque eu seguia o ritmo daquela pessoa e estava muito bem preparada. E se eu corresse com pessoas que param logo, que não se prepararam fisicamente, não se alimentaram bem e não fizeram alongamento, não se prepararam, essas pessoas param no meio do caminho. Se eu seguir esse tipo de pessoa, o que vai acontecer? Eu vou também me desanimar, eu vou parar no meio do caminho. Então a gente tem que ter sempre no nosso coração pessoas que estão na nossa frente, que vivem o que pregam, pregam o que vivem, pessoas que andam com Deus, que são líderes, que são exemplo para a nossa vida, exemplo de caráter. Então nós temos que nos espelhar com essas pessoas, porque a Bíblia nos recomenda que nós devemos olhar, obviamente, para Jesus, nosso supremo pastor. Mas no dia a dia nós temos que ter referências nas nossas vidas. E assim, amados, nós vamos seguir essas pessoas, porque a Bíblia fala, Amós 2, 3, 3, Andarão dois juntos, se não houver acordo? Assim como Caleb e Josué, Pedro e João, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Tiago, Paulo e Timóteo. Então nós vemos que homens de Deus andavam juntos, dois a dois, sempre os dois na mesma fé, no mesmo propósito, porque não adianta um estar com um propósito voltado para dinheiro e o outro voltado para o lado espiritual. Não tem um casamento. A Bíblia fala que nós devemos estar em acordo, é servir o reino de Deus. Então nós vemos, amado, essa mensagem é para nós aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca de alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia e estar sentado à destra do trono de Deus. Então nós vemos que é muito lindo. Deus se fez carne e habitou entre nós. E Ele pagou o preço de sangue para nos dar vida eterna. Então nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que andar com Jesus. Nós temos que andar cheio do poder do Espírito Santo para manifestar o Cristo ressurreto na vida das pessoas. Manifestar o Cristo ressurreto aonde você botar a planta dos teus pés. Porque quando você abre a sua boca, quando você ora as promessas do Senhor, Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então a nossa chamada é nobre. Está focado em Jesus. Focado nas promessas de Deus. Focado no reino de Deus. E não se distrair com as coisas deste mundo, com as distrações deste mundo, com os entretenimentos. Nós temos que estar voltados para o reino de Deus. Porque tudo que está neste mundo é efêmero, é passageiro. Mas nós temos que estar centrado nas coisas que são eternas. Saiba que há uma recompensa para que eles chegarem até o final. A coroa da vida. E a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o papai está preparando para você. Então ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. Persevere na corrida. Mesmo que você esteja gemendo, chorando, persevere, porque no final a coroa virá sobre a tua cabeça. A coroa de honra. E o Senhor dirá, vinde bendito do meu Pai. Possui o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Foste fiel no pouco, sobre muito te confiarei. Quero orar por você neste momento. Pai, o abençoe a teus filhinhos. Que eles perseverem firme na fé, na prova, na tribulação, na tentação. Que eles não cedam o pecado. Que eles não cedam a carne. Mas permaneçam firme, correndo a corrida da fé. Olhando para Jesus. E confiando que o Senhor nos ajuda. O Senhor nos dá força nesta corrida da fé. Pai, eu abençoe as famílias. Que haja unidade, haja amor. Ó Deus, que o Senhor levante as famílias, Pai. E traga avivamento espiritual. É a minha oração. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe.